Bem galera, ó Aquela peça ali, eu vou tentar ver se ela vai dar a medida Pra mim fazer isso aqui, ó Tá vendo, ó Eu tornei essa porca aqui Pra mim poder soldar ela aqui dentro, ó Aí esse passe de rosca aqui E esse passe de rosca Deu certo, só que eu dei um alerdeadinho aqui Eu poderia ter deixado um ressalto aqui, né Mas, não tem problema não, tá bom Como eu vou soldar ele aqui Aí eu vou ver a medida certinha dele lá Pra me dar um ponto de soldo e outro Que aqui nessa parte aqui, ó Vai ser aquela, aquele anelzinho de vedação Tipo que tem nos motorzinhos amados Eu devo de ter aí Aí nós faz a vedação Aí aqui eu vou ver o que eu vou inventar Pra mim poder, pode ver, ó Que eu fureiro de fora a fora Mas eu vou ter que cortar ele por aqui assim Então, eu peguei esse pedacinho de ferro De construção que eu achei ali, ó Vamos ver se ele vai dar a medida Na hora que eu arrumar ele Se ele vai dar a medida que deu esse daqui Esse daqui ficou show de bola Ficou beleza Até eu tinha desse outro aqui, ó Só que era diferente Assim, o passo de rosca não dá E se eu for encher ele aqui E arrumar ele Vai acabar aqui dando trabalho Então, mesmo assim Nós conseguimos fazer no torno Conforme for, qualquer coisa também Eu encho ele E nós se pirulita E faz uma Ou nem que for o retorno, ó Esse aqui é capaz que dá pra fazer Pelo menos o retorno Do óleo do comando Então, vamos lá Vamos Explicar pra vocês aqui, galera, ó Esse tipo de material aqui Que isso é bem irregular Aqui, ó Repara que ele tá pegando Tem lugar que tá pegando Tem lugar que não tá pegando Porque É ferro de construção Você não consegue alinhar ele 100% No torno Aí você vai tirar esses rebarbas aqui Depois você vira ele Aí sim ele vai ficar um eixinho Cabeceira E vamos Chegar o bumbu aqui Olha aí como essa peça vai ficando, ó Quando passa no couro Pra ficar mentindo Tem que ir a atividade certinho, ó O trego é É complicado Então Vamos ver que é tudo de forma, ó Aí, ó Já quase que alinhou a peça, ó Aqui quando ele tá pegando o automático, galera Ele tá deixando ele trabalhar bem devagarzinho aqui, ó Com um avanço Bem pouco aqui, ó Não faz aquele avanço exagerado não Porque Bota muito Muito tranca aqui na ferramenta E já vai quebrando E usa óculos, tá? Que já tá todo bem aqui perto da boca do cabo É difícil ficar aí perto Olha como é que Que vai se arrumando, ó Ó, tá vendo, ó O lugar que tem pai, ó Ó, tá vendo aí, ó Então Vamos dar mais um patinho Vamos ver que medida que ele tá aqui Mais ou menos Porque ele precisa ficar com 18, 19,5 Vamos ver se ele vai dar a medida legal Vamos medir na parte que tá melhor aqui Olha, ele tá com 23 23,6, ó Tá vendo? Então eu acredito que ele vai Vai ficar bom Se ele vai dar a medida boa A ferramenta é É ser igual O salto do olho, né? A peça aqui tá tudo Arrastada Tudo arrebentada, ó Olha como é que fica Loginho que pode E é um sonho de muitos Aí também Ter uma bichinha Um bichinho desse aqui, ó Eu vou cortar aqui Dar mais um bichinho aqui Pra levar um passo mais Mais melhora o que eu fiz Aí eu vou parar aqui Aí eu faço rosca de um lado E faço rosca de um outro lado Deixa eu ver que medida que ele tá dando aqui Não precisa mais do que isso também Porque o coisinho de rosca lá, ó Quer ver? É mais ou menos Aqui assim, quer ver? Então Deixa eu ver aqui Meio por cima aqui, tá galera? Aqui é meio Meio por cima Então Vamos ver aqui Quantos milímetros ele tá dando Olha, ele tá dando 16 milímetros Eu vou deixar ele com 16 milímetros, ó Certinho, exato Qualquer coisa Depois eu coloco duas arruelinhas Pra acabar de acertar ele Ó, 16 milímetros Como tá com 16 milímetros Eu vou deixar ele com Com 19 milímetros Eu vou deixar com uma rosca a mais Depois se caso de qualquer errinho Eu consigo recuperar aqui no Nas buchinhas aqui Colocar calço nele e ajeitar Ou se não Depois que a rosca estiver feita Eu só cortar e ajustar Ah, deixa eu medir aqui Ver que medida que tá também Tá bem alta ainda Aí, ó Tá com 20 20.4 Então Vou tentar com 19 Vamos tirar essa parte Eu vou explicar pra vocês aqui Como é que eu faço Eu faço de gosto Pra tá galerinha Que eu não expliquei Então eu vou explicar aqui agora Nesse daqui Pra quem tá começando No ramo de ginagem aí também Ó, agora tá com 20, ó Eu só tinha tirado O grossão que tava aqui, ó Eu tenho que tirar Deixa eu ver aqui certinho Pra não fazer errado Mas é 19 Aí, ó 19 milímetros Então tem que tirar mais um milímetro A hora que vocês for fazer esse espaço de medida Eu só faço essa medida Dá só uma Uma entradinha Com a ferramenta aqui, ó Se por um macaco Vocês entrar demais Por chegar a estragar a peça Você tem todinho lá pra trás Aqui, ó Você tem todinho aqui De trás aqui, ó Pra você conseguir Corrigir o erro Certo? Às vezes eu coloco aqui, ó Por exemplo Eu fiz com 19 Ou 18.8 18.8 É o que tá aqui Ali Então Se eu conseguir 19 Melhor Depois eu só dou uma Ajeitadinha na lima Resolvido o problema E na hora que vocês for fazer isso aqui Como eu falei, ó Dá só uma entradinha na ponta aqui, ó E mete bem na pontinha, ó Aí, ó Pode tirar mais um pouquinho E chegar ao domingo Ó Agora eu vou explicar pra vocês Como é que eu faço O passo de você Cada um faz de um jeito Cada torneio trabalha de um jeito Cada torneio Tem um jeito de trabalhar Então O que eu vou explicar Pra vocês aqui Ó Então aqui tá com 19, ó Em cima do pedido, ó Certinho Depois eu dou Uma pequena tiradinha Na lima, ó Esse daqui tá com Quer ver quanto? Ó Esse daqui tá com 19.1 pouquinho Mas deixa assim Que depois nós Não Vamos tirar mais um pouquinho já E deixar ele igual Ó Agora que eu vou explicar pra vocês Aqui que é interessante, ó Não sei se que tá no No ramo da alfinagem aí, ó Às vezes Deixa eu tirar Essas duas ferramentas Que tá aqui Ela só me atrapalhar Daqui a pouco eu vou ter que Põe a ferramenta de rosca também Então vamos tirar essa Vamos pôr a ferramenta de rosca aqui Pra nós fazer o quarto de rosca Vamos tirar Essa daqui Ela não vai Ajudar nós aqui Vamos colocar No caso Essa daqui De rosca Pra nós Poderam lheitar certinho Aí Aqui é o seguinte, ó Aqui não vou arrumar Aqui Eu vou fazer isso aqui ainda Ó Vou colocar aqui Deixa eu ver se eu coloco O vedame Daria certo Pra pôr o vedame Então Vamos pôr o vedame não Vamos pôr uma outra ferramenta Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se é essa Essa daqui Não vai dar não Vou pegar o maré Então agora o que eu quero explicar pra vocês Eu quero explicar pra vocês Quando é uma peça que você vai fazer longa Longa de torno E que não tem Esse ressalto aqui Ó Esse ressalto aqui Que vocês fazem Quando ele não tem um ressalto Você só faz uma entradinha aqui E o passo de rosto Que é normal Agora quando tem esse ressalto aqui Vocês tem que fazer Essa tarda aqui Ó Ó Tá vendo ó Que é o fim da ferramenta Trabalhar Ó Tá vendo aqui ó Então eu vou fazer esse mesmo ressalto aqui Um pouquinho a coisa aqui E uma entrada na ferramenta O que é a entrada na ferramenta Entrada na ferramenta é isso aqui ó Certo? Larga a cone Ó Aponta a cone Beleza? Beleza Fez aqui Pra não ficar aquela crista viva O que é aquela crista viva? Deixa eu ver se eu acho aqui Pra explicar pra vocês Por exemplo É isso aqui ó Essa crista viva Se você colocar com essa crista viva Aqui na hora que você iniciar o passo de rosto É na certeza que você vai quebrar a pontinha da ferramenta Então Como tá aqui com esse rebarbo aqui Tá sempre rebarbando E sempre mais baixo um pouquinho Na hora que a ferramenta entrar Ela vai sempre tirar Iniciar Começar a tirar aquele pouquinho de material E aqui a mesma coisa ó Ó No caso eu vou fazer ele aqui atrás Aqui ó Ó Aí Acredito que dá pra nós Terminar de fazer o serviço Aí depois eu vou pegar o medano certinho E vou ajeitar aqui Então aqui é esse daqui Vamos Abaixar o RPM do torno Vamos colocar o torno Para a direita e para a esquerda Aí Agora nós Abaixar o RPM dele E vem aqui ó Ó Chegou aqui Nós imposta a ferramenta Aqui ó Zera a nossa escala E deixa eu ver se tá pegando Daí Ó Tá pegando meio ruim É um vídeo É um vídeo meio Meio longo galera Porque a gente tá explicando Pra vocês Pra quem tá começando Já é uma Pra quem tá começando É show de bola Mas pra quem já sabe Aí fica um vídeo muito complicado Mas pra quem tá começando É show de bola Fazer esse serviço aí Então o que você vai fazer aqui ó Nós vem aqui ó Na minha escala aqui Zera ela aqui ó Ó Encosta a ferramenta ali ó Tá encostada Beleza Aí nós Reverte Reverteu Ó Aí nós corta lá Com o 5 no caso Ó Deixa eu cortar ele aqui Ó Vou tirar 2,5 E 2,5 Ó Ó Muito pouquinho Outra coisa Interessante Que agora é isso aqui Na hora que você acabar De dar o passo Que você recuar ele E reverter o torno Na hora que a ferramenta Começar aí Você já vai encostando A peça Só que cuidado Pra não encostar Porque se o torno Trabalhar ao contrário Pegar nessa ferramentinha Assim É bater e quebrar também Então vamos lá Para o 5 agora Aí vamos para o 10 Vamos tirar aqui o 10 Vamos tirar de 5 em 5 Aí vamos lá Para o 15 agora Ó Tá no 10 Agora tá lá no 15 Ó Como é que o passinho De rosto Já vai ficando Carteceiro Ó Agora nós vai Nós não vai Para o 5 em 20 Nós vai para o 17,5 Aí ó 17,5 Aí agora nós vai De 15 Para o 20 Ó Ó Por que que eu não vou entrar Com o 17,5 Direto Por que que eu não vou fazer isso Entrar com o mesmo passo De rosca Que eu tirei O começo Vocês podem O certo mesmo É ir de 2,5 2,5 Que nem o passo aqui Eu fui para o 5 Para mostrar para você Que a ferramenta corta Aquela beleza Mas o certo é de 2,5 Ou 3 Mais do que isso Força demais a ferramenta Aí Como eu já dei o passo De rosca Que eu acredito Que já está sendo Esse daqui Ó Deixa eu corrigir Aqui certinho Deixa eu ver Não é esse É esse aqui ó Ó Como eu sei Que ele já Já casou Certinho Aqui ó Ó Ó Como é que eu vou fazer Aqui Eu vou jogar no zói Eu deveria ter marcado Na minha escala ali Ó Como é que ficou Esse passinho de rosca Ó Tá vendo ó Justinho aqui Então eu vou tentar Largar do mesmo jeito No pentinho de rosca O certo é que eu falei O certo seria Ter uma porca Para ir testando Então deixa eu ver Como é que anda O movimento aqui Ó Deixa eu dar uma Escutada certinho Prestar atenção Que não Não é esse É esse aqui Para ver como é que ele está O cunzinho da rosca Certinho Não Ele está dormindo aqui Então O que eu vou precisar fazer Tá Um passinho Só arrumando ele E ajeitar na linha Agora Deixa eu ver Onde foi que eu parei aqui É parado o vinte né Então agora Eu vou colocar de porta No mesmo vinte Ó Tá de porta No mesmo vinte Ele vai entrar No mesmo fio de rosca Ele só vai limpar Ele não vai tirar material Só vai Alimpar o fio de rosca Eu vou dar uma pequena Puxadinha aqui ó Aí Olha lá Vamos de porta No mesmo vinte No mesmo vinte de novo Deixa eu ver como é que está Ajeitar aqui no fio de rosca No pentinho Ó Agora Acredito que eu vou até Desengatar o carro Se não der certo Eu vou ter que cazar Esse fio de rosca De novo Mas não tem problema não Eu vou Ajeitar ele aqui agora No restinho da linha Lá Tá quase que dando certo Mais um vinte Mais um vinte E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dormiu aqui, tá galera? Se deu certo, eu não sei. Mas vai ver agora. Não vou parar o vídeo não, tá? Vamos ver se deu certo, ó. Pode ligar aqui o torno. Ó, não vou parar o vídeo. Mas vamos apanhar o telefone aqui, ó. Que eu vou bater ar nessa peça. Porque vai que ela não dá certo. Aí tá cheio de sujeira. Ó, na verdade aqui não vai dar não. Vamos apanhar pra cá. Ó. Vamos apanhar aqui que eu vou bater ar nessa peça. Que eu não tenho como, ó. Tá cheio de rebarbo de cavaquinho. Mas pensa num passo de rosco que ficou cabeceira. Aí. Se deu certo, beleza. Se não deu, tem que voltar lá no torno. Aí, ó. Tá vendo? Lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Que era pra ficar um pouquinho menor aqui, ó. Ó. Não tá apertado. Tá só encostado na mão, ó. Beleza? Aqui já resolveu o nosso problema. Tá com a pecinha com o aperto Com aquela fordinha normal que tem que ter. Então aqui tá beleza. Que tá. Tá certinho. Agora, como eu tava só explicando, o vídeo já ficou mais do que gigante. Já que ficou grande, nós vai usinar essa parte aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Aí, ó. Tá vendo? Como é que é? Prestar atenção no que tá fazendo. Cava que dá certo. Não sou torneiro profissional. Mas vocês viram aí que deu. E ficou o recuo de bão. Agora vamos cortar o carrinho aqui. Vamos jogar o nosso tomate. E vamos. Vamos. Espera. Vou mudar aqui. Obrigado. Olha como é que sai de um churvinho, olha, as desligues, olha, dois porra, né? Aí, olha, um pedacinho de terra que era ficado. Olha como é que sai de um churvinho. Olha como é que sai de um churvinho. Se o churvinho do meu puder ter vincido, viu, galera? Porque ele tá estranho, olha. Se eu misturei ele na água, ele tá ficando legalzinho. Tá ficando legalzinho. Tá ficando legalzinho. Tá ficando legalzinho. Se eu for, olha. Outra coisa, galera, não sei se a gente tá muito no fundo aí, ficando no canto, tá começando agora, mas sempre refejeirando a ponta, viu? E sempre tira a ponta pra o tempo todo, movimentando a ponta pra ela não o faz tocar. Aqui ó, a gente encerra aqui, ó. Ela empuxa, ela não tem jeito, perdeu a ponta. E se o churvinho estiver pronto, perde o churvinho também. Aconteceu o churvinho no começo do churvinho, tá? Olha lá, ó, como é que sente, ó. A gente fica perdendo. E aí, ó. Eu não sei. Eu quero fazer um tipo de incêndio aqui até lá no final. Vamos ver se a ponta vai acampar o recuo. O motor está correndo muito também. A coisa veio muito alto para tirar aqui. Está vendo como é que isso aqui vai forjando. Ele não tem saído. Ele estava se prendendo a ponta da curadeira. Então, é sempre bom que está mudando e carinhando a ponta. O mais que ela chega no final, você precisa alongar a ponta. Olha lá. Eu vou alongar para parar. Mas é isso aí, galerinha. Se inscreve no canal aí, beleza? Deixa aquele galerinha também. Ajuda bastante aí. Ele está na nossa preservada dentro daqui. Já já vai ter um outro projeto para você. Se você tiver ideia de fazer. Aquele vai ser top, hein? Mas, por enquanto, eu quero terminar esse daí. Porque eu preciso acabar de ajeitar uma outra coisa nele. Está vendo? Então, vamos lá. 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 Repara que aqui começou a jogar água Aqui Lá, tá vendo? Tirou com uma beleza Trou de bola, né? Mas também foi no último Respindo E eu tô se pirulitando, que agora eu vou fazer esse outro passo de rosto Aqui, ajeitar E na hora que tiver adiantado Talvez eu volto a fazer um outro vídeo desse Dei pra vocês, e eu tô se pirulitando Se você gostou, inscreve aí no canal Se você não for inscrito, ativa aquele sininho Também de notificação Um grande abraço, fica todo mundo com Deus aí Se você gostou do vídeo, da explicação Que nós fizemos aí pra vocês aí Acompanha nós aí Olha lá o Fabio em torneiro lá Foi um amigo nosso que passou pra nós aí E agora eu tô se pirulitando, valeu